O episódio de hoje, uma trilha curtinha com visual incrível aqui do Rio de Janeiro, mirante do Caeté. Eu sou o Belardo Ausch e seja bem-vindo ao Pé na Trilha. A trilha fica no Recreio dos Bandeirantes, no Parque Natural Municipal da Prainha. O parque tem 166 hectares de extensão, faz parte da Mata Atlântica. A vegetação aqui é rupestre e tem 26 espécies de orquídea. A trilha tem 1,2 km de extensão, com a média de 170 metros de desnível e a trilha é toda marcada. Você pode levar mais ou menos meia hora para chegar até Almirante. A palavra Caeté vem de Tupi, ele significa Mata Virgem. Vou passar duas dicas para vocês. O estacionamento aqui é bem cheio, então eu parei uns 500 metros antes no Mirante, menos da Prainha. E a outra dica é você sair da trilha e emendar com banho de mar. E a Prainha recebeu o Bandeira Azul, que é um certificado internacional de limpeza. Somente 18 praias no Brasil receberam esse selo e a praia é belíssima. Por causa da especulação imobiliária aqui dessa região, os surfistas conseguiram fazer quórum para a criação desse parque em 2001. Em 2018, houve um grande deslizamento de terra. E a trilha ficou fechada por um longo período, sendo reaberta só agora, em março de 2021. 30 minutinhos de caminhada, chegando aqui no Mirante do Caeté, vou mostrar para vocês esse visual belíssimo. Chegando ao fim de mais um episódio, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, envia um comentário no vídeo. Um abraço e até a próxima aventura. Um abraço e até a próxima aventura.